Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é César Galvão, eu sou um dos fundadores dos grupos Atuales e Galvão Concurso. Vou contar brevemente a nossa história, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Lavras e nós trabalhamos na área de educação, aí em torno de 10, anos nós estamos trabalhando nessa área. Você, médico veterinário, agrônomo, certamente deve se lembrar do concurso do Ministério da Agricultura, realizado em 2014. Nós trabalhamos com esse curso preparatório, com a preparação, durante cerca de 2 anos, 2,5 anos e nós tivemos aí cerca de 30% do número de vagas foram alunos nossos. Então hoje nós temos vários fiscais, técnicos, médicos veterinários, zootecnistas, farmacêuticos, químicos, que estão locados aí no país inteiro, todos foram alunos nossos, alunos dos grupos Atuales e Galvão Concurso. E eu vim falar para você que é um dano de vida, ano novo, vida nova e saiu, acabou de sair o edital da Emater do Estado de Minas Gerais. São 100 vagas para todo o Estado de Minas, nível médio, nível superior, com salário aí em torno de 4 a 5 mil reais, mais os benefícios. Ano novo, vida nova, né? Você deve estar me assistindo aí, fica preocupado, aí se vai ser mandado embora, se vai ter dinheiro no final do mês, não tem como se planejar, o momento é esse. Estabilidade Financeira, concurso Emater 2016. Nós, os grupos Atuales e Galvão Concurso, nós estamos iniciando as preparações, tanto na modalidade online, quanto na modalidade presencial, certo? A modalidade presencial em algumas cidades do Estado de Minas. O concurso, a prova, foi marcada no dia 8 de maio. Então, vejam bem, nós temos aí um período de janeiro até maio para sua preparação. Quem quer mudar de vida, o momento é agora, faça acontecer. O limite é você quem faz. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo.